Olá, olá a todos, eu sou Fostering Língua, bem-vindos aqui novamente. Gosto de línguas, é o meu hobby, que também é a minha profissão, eu sou professor de inglês, hoje eu estou migrando para também ser professor de outras línguas, especialmente o francês e talvez o espanhol, para o próximo ano. Uma forma que eu acho legal da gente começar a pensar sobre línguas é a quantidade de horas estudadas, mais ou menos, eu tenho uma ideia mais ou menos que eu tenho aqui de horas estudadas, e também qual o meu nível, quanto eu consigo explicar dentro de uma figura como essa. É uma figura de um rapaz com a jaqueta e tal, cachorro, lugar verde, com várias plantas aí. Eu vou tentar falar, descrever essa foto nas quatro línguas que eu tenho um certo conhecimento e dentro dessas línguas eu vou colocar aqui a quantidade de horas que eu já estudei essa língua. Começamos então por essa língua aqui, vamos lá. Então, na foto, eu posso ver um homem e um dog, esse homem, um homem, um homem, um pouco chubby, ele está vestindo um black jacket, tudo isso é black, black jeans, black shoes, e um black shirt, eu acho que um social shirt, ele está um pouco bald, e ele tem um white dog, esse dog que ele tem, eu acho que é um grande dog, talvez ele é um dog que ajuda ele, eu não sei, ele está em um green landscape, tudo isso é verde, eu acho que é um ótimo picture, uh, overall, e eu realmente gostei do picture, eu tenho dois, não em minha casa, eu tenho dois em minha família, mas não é tão grande como a dog, como esse um, meu dog é um pequeno, um pequeno, vamos lá para o francês, que é o segundo, um homem. Então, na foto, eu posso ver um homem, esse homem, aqui está um homem que comporta um joc... um… um coat, um manteu, um negro, um jeans noirs e shorts noirs noirs e shorts noirs, shorts noirs, também assim, Há uma lera de um homem, um tipo de pessoa que é o patriarca de sua família, há um chão, um chão, um chão branco, um chão gros, e esse chão, eu acho que é um chão de ajuda, ou eu não sei. Eu não sei, o ambiente, o ambiente é muito verde, eu acho que essa cidade, talvez, parece uma grande casa, e isso é um grande jardim, e talvez, esse homem, talvez, ele é o trabalhador dessa casa, e um chão de segurança, ou talvez, talvez, ele seja o senhor da casa, eu não sei. Mas é uma foto muito boa, muito boa, a foto parece uma coisa de natureza, e algo como uma riqueza. Então, eu falo a minha terceira língua, que é a língua espanhola. Então, em esta imagem, eu posso ver um perro, um perro branco, e também um senhor que se veste todo em preto. Este senhor, que é um pouco careca, não há muita peluca, pelucaria em sua cabeça, esse senhor utiliza uma chaqueta preta, e também jeans pretos, e sapatos pretos. Não sei o que é, me parece que pode ser um trabalhador desse lugar, se está na casa, e talvez trabalha com a segurança da casa, ou, talvez, pode ser o duelo do cachorro, do perro, o duelo do perro, o duelo da casa também. A imagem em si mesma é muito verde, eu penso que é uma imagem muito bonita, porque a imagem me parece um lugar que é rico, que é raro, então, talvez seja um lugar que as pessoas vão para tirar vacações, ou um lugar onde as pessoas podem ir para ter um dia de divertimento. Agora eu vou para a minha última língua, que é a língua chino, minha língua chino é muito ruim, então, eu só posso descrever poucas coisas, sabe? Uem,这个R collecting beforehand. thì não sei o todo num, ah, então, eu vou para ter o mundo das propriamente se a nome, Onto tudo num, é muito legal forma, estamos falando aqui também tu, é um lugar que as pessoas many, este sitio, o mundo, está o ponto em uma meio quehol de river, contra uma casa que o carreira, um lugar mas largo, e um lugar é um lugar onde as pessoas que quero civilizar uma enferme, um lugar onde as pessoas, e um lugar que aham e um lugar são ambبة extremamente, Um lugarivo gerando, um lugar e um lugar que posso interenee pra reladas não, com questões que scenario, um lugar, um lugar que o dia como não foi? um lugar bem caso claropranhas em um lugar seguinte para a frigor a handoversinho, Je... man... shi... Um... Wohsiang... Nhi... uh... Wohsiang... ta shi... Um... gong... gong... gong zi... gong zi... Um... faire un tour có vinh稱... um... hong... giun... ビ sneaky... and.... I see... I see... luko và l Stella Ọ. Um... And this is everything I have with вел course. So,... A đó... foi um pequeno exercise pra mim e pra vocês também, a gente pensar em quantidade de horas que eu estou estudando e mais ou menos a quantidade de coisas que eu consigo falar na língua isso foi tudo, bye bye everybody